E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo do GD. E bom, como vocês já estão vendo, o vídeo de hoje vai ser totalmente diferenciado porque cara, a partir de hoje eu vou começar a aparecer em todos os vídeos. Então é claro né, se você gosta que o GD apareça aqui nos vídeos do canal já deixa seu likezão e se inscreve no canal. E cara, o vídeo de hoje vai ser muito engraçado porque eu vou pegar pra estressar todo mundo e cara, eu vou literalmente bater na porta de todo mundo até ser banido ou estressar alguém. Então pra isso, eu já entrei aqui no Brookhaven e cara, o vídeo de hoje vai ficar sensacional, beleza? Então vamos lá procurar a nossa primeira vítima porque cara, eu preciso bater na porta dessa pessoa ou apertar a campainha até essa pessoa ficar estressada e me banir. E ó, eu acho que ali em cima já tem a nossa primeira vítima galera. Vamos dar uma olhada ó, tem mais um carinha aqui que acabou de colocar uma casa e tem a casa de uma menina cara, qual será o nome dela? Bom ó, já tem uma menina aqui na frente e tá escrito Ted Burrs. Será que essa aqui é a dona da casa cara? É, pelo jeito é né, porque ela abriu a porta, agora ela trancou e eu acho que tá na hora né. Vamos lá, eu vou começar a apertar a campainha da casa dela e ó, ela saiu aqui pra frente e peraí ó, ela trancou a casa dela e eu vou ficar apertando a campainha pra ver o que que vai acontecer e ó, eu tô continuando apertando ela falou oi e mandou uma interrogação cara, eu não sei o que eu vou falar pra ela não, peraí bom, eu mandei aqui pra ela nada não e eu vou continuar apertando a campainha aqui pra ver o que que ela vai fazer cara, será que ela vai ficar brava? Bom, é, vocês não tão ouvindo eu apertando a campainha mas ela mandou um tá bom e ó, eu continuo apertando a campainha da casa dela igual um doido ó, ela abriu agora a casa e será que ela vai trancar? peraí, deixa eu ver ó, ela trancou a casa de novo galera quer saber, eu vou apertar mais ainda pra ver se ela vai ficar irritada e é, por enquanto ela não tá falando mais nada não galera eu tenho quase certeza que ela tá ficando estressada ó, ela mandou alguma mensagem, só que eu não tô conseguindo ler ó, ela mandou você tá bem e mandou duas interrogações ai meu Deus do céu, eu acho que ela tá ficando estressada ah cara, eu quero nem saber eu vou continuar apertando a campainha da casa dela até ela ficar muito brava vai moça, abre essa porta de novo cara eu quero que você me bana aqui no Brookhaven é, pelo jeito ela não tá ficando brava não ó, ela voltou aqui pra frente e, cara, será que ela não vai decidir banir o GD? ó, ela mandou um oi com dois is será que ela mandou um oi pra mim? ué cara, agora eu não tô entendendo essa moça aqui não vai ficar brava não vai moça, fica irritada e me dá ban de novo oxe, o cara acabou de aparecer aqui e falou mano, tudo feio, viu? ué, feio é você rapaz, você tá achando que tá falando com quem? oxe, já tô dando até um soco nesse cara aqui porque ele tá muito folgado ele falou, eu vou te bater em um, dois, três então vem aqui que eu já tô lutando o box, cara vem, vem então, vem então quero ver se é malandro, rapaz oxe, você tá achando que tá falando com qualquer um? aqui ó, já tô no box e é, pelo jeito a menina da casa não tá nem ligando olha lá, ele mandou aqui de emoji ué, não tô entendendo o que esse cara tá querendo falar não mas vocês tão vendo que eu tô lutando com ele aqui ué, tá bom, né? ele acabou sumindo aqui do nada e ó, a moça saiu aqui da casa dela será que eu consigo apertar a campainha dela até ela me banir, cara? não é possível que eu não vou ser banido de nenhuma casa e eu tô tentando isso há um bom tempo na mesma casa e ó, eu continuo apertando a campainha aqui da casa dela e ela não me dá ban, cara ela não faz nada, ela não fica nem irritada ó, ela falou cara, fala o que você quer bom, cara, eu tive que ser sincero eu falei te irritar e será que eu tô conseguindo, cara? porque literalmente eu tô apertando a campainha dela há um bom tempão e ela falou sério é, com certeza eu tô falando muito sério ó, ela mandou um laugh e ó, ela vai voltar pra casa dela me dá ban, moça por favor eu tô tentando te irritar você não tá vendo? oxe, a moça saiu andando aqui pra fora moça, por favor me dá ban se você gosta da sua vida me dá ban, cara oxe, a moça entrou aqui na casa dela quer saber, eu vou entrar e será que ela vai me banir? bom, eu não faço ideia mas eu tô vindo aqui em direção ao cofre e ó, eu já tô até aqui e quer ver que ela vai me dar ban eu fui banido, galera finalmente eu consegui irritar a primeira pessoa do vídeo de hoje e bom, nossa primeira meta foi concluída com sucesso a gente conseguiu irritar a primeira pessoa eu fiquei apertando a campainha da casa dela até ela ficar muito brava mas infelizmente, ela não me baniu porque eu fiquei apertando a campainha dela ela me baniu porque eu cheguei perto do cofre da casa dela mas será que eu vou conseguir encontrar outra pessoa pra gente fazer esse teste? bom, a gente vai ver ainda porque eu vou entrar em outros servidores, beleza? então vamos para a violação e bora procurar outras pessoas, fechou? vamos lá, galera eu já tô aqui em outro servidor e eu preciso encontrar a casa de outra pessoa tem uma tal de Olivia na casa número 12 e ó, a casa tá aberta então, pelo jeito, não vai ter ninguém dentro dessa casa peraí, deixa eu dar uma confiscada aqui pra ver se eu consigo encontrar alguma pessoa Olivia, cadê você, Olivia? eu tô invadindo sua casa aqui e você nem tá aqui, cara é, pelo jeito, a dona da casa fugiu, cara ué, cadê essa tal de Olivia, galera? mas tudo bem, ó tem um vizinho aqui aparentemente tá chegando agora e ó, o nome dele é Mais Novo 16 e ó, já daria pra gente invadir a casa dele agora pelo jeito, ele é cria do RJ mas tudo bem, né? vamos começar a apertar a campainha da casa dele? vamos lá, ó já comecei a apertar a campainha igual um doido e cara, será que ele consegue imbani estando lá dentro? como eu já falei pra vocês o nome dele é Mais Novo 16 e é, vamos apertar a campainha dele aqui bem de boa e vocês não tão ouvindo mas eu tô apertando a campainha dele igual um doido, galera eu quero muito ser banido ou pelo menos deixar ele muito bravo e ó, eu já tô apertando a campainha aqui de novo, cara e ó, como vocês tão vendo a cara dele já é... já não é a das melhores, né? ele tá com cara de bravo e ué, esse doido aqui também não vai me banir não bane eu aí, cara por favor, eu tô tentando ser banido e você precisa me ajudar nessa missão cara, não é possível, galera que eu não vou ser banido por ficar apertando a campainha eu quero ser banido e toda vez que eu não quero ser banido eu sou, cara pera aí será que eu consigo pular o muro da casa dele? vamos, vamos, GD pula, 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 cara eu quero pular esse muro vai, cara eu não tô conseguindo pular ai, meu Deus do céu o que eu vou fazer pra pular, cara eu acho que eu consigo pegar a escada mas antes eu vou tentar a última vez ser banido apertando a campainha vai, ó vou começar a apertar a campainha da casa aqui de novo e vai, cara bane eu aqui cadê o dono da casa? ah, não, galera eu que tô perdendo a paciência era pra me irritar ele mas ele tá me irritando porque ele não tá me dando ban quer saber, cara eu vou ter que apelar, né deixa eu ver aqui minha mochilinha pra mim pegar o colchonete porque eu vou invadir essa casa porque eu tô muito bravo, galera pera aí, ó já peguei meu colchonete aqui e agora sim eu vou invadir a casa desse cara porque ele me irritou muito vamos lá, ó vamos pula, pula, pula ai, meu Deus do céu eu fiquei preso e ai, galera eu fui banido, cara não era pra ser banido assim mas tudo bem, né pelo menos eu consegui a segunda missão beleza, galera eu já consegui ser banido de duas casas e agora faltou mais uma porque eu quero ser banido de três casas beleza? então, cara eu vou fazer o seguinte eu vou achar um servidor mais movimentado e tentar irritar mais algumas pessoas e eu espero que eu consiga encontrar uma família completa porque aí eu vou conseguir irritar mais de uma pessoa em uma casa só, beleza? então, vamos lá, né? acabei de achar um servidor lotado e olha isso, galera tem uma mandrake aqui tem um mandrake também e ó, essa menina aqui se chama Bela B+, ué, não entendi o nome dela não mas tudo bem tem um tal de Gabriel aqui também tem um tal de VT sem dona e tem até um cara da SWAT aqui meu Deus do céu bom, como vocês estão vendo literalmente o servidor tá lotado de gente ai, cara eu queria pegar essa motinha aqui pra me dar um rolê mas pelo jeito não vai rolar não peraí, ó o nome do cara o dono dessa moto é um tal de Iorno 10 e ó, a moça aqui falou tá tão bom assim eu sou o quê? ué, cara o que essa menina tá falando? bom, eu não faço ideia do que ela esteja falando mas eu preciso encontrar uma casa pra gente irritar o dono, beleza? e é isso que a gente vai fazer inclusive, tem duas casas aqui no Morro dos Mandrakes e é, pelo jeito não é Morro dos Mandrakes não é Morro da Maria, galera e ó, já tá até ficando de dia aqui vai ficar tudo bem mais tranquilo na cidade pelo menos eu acho e ó, a casa do VT ah, é aquele tal de Iorno 10, galera e esse VT é o dono daquela moto que tava parada lá na praça, né? beleza, entrei aqui na casa dele quer saber, será que eu consigo achar o cofre? já que ele não tá na casa dele né, ele tá lá na praça e eu acho que se eu conseguir roubar o cofre da casa dele oxe, já tem até um policial aqui bom, será? ah lá, o policial vai roubar o cofre da casa dele, galera bom, eu vou esperar pra ver o que que vai acontecer ué, ele explodiu o cofre e nada aconteceu? beleza, tudo bem ué, não era? ué, o VT tá aqui, galera meu Deus do céu o dono da casa apareceu oxe, o policial ia roubar o cofre da casa ué, o policial não era pra ajudar o povo? bom, eu não faço ideia mas tudo bem eu tô bem de boa aqui e ele é um tal de VT sem dona, cara e eu acho que ele tá tentando banir o GD peraí, eu vou ficar correndo de um lado pro outro e ó, eu tô aqui em cima da cama pulei, passei sobre ele e cara, ele tá vindo atrás de mim, galera olha isso por favor, VT, não me dá ban não, cara tá chovendo lá fora, pelo jeito e ó, eu tô aqui bem de boa e ó, ele tá aqui do meu lado, galera eu acho que ele tá tentando fazer eu ficar parado pra me banir mas ó, eu já tô aqui na parte de baixo e ó, pelo jeito, começou a chover aqui fora e é, eu ia sair bem de boa só que como tá chovendo eu vou ter que irritar esse cara, galera porque esse é o nosso desafio do vídeo de hoje e ó, eu tô aqui e agora ele tentou vir pra mim eu já pulei aqui pra baixo e ó, a motona dele tá aqui estacionada ai meu Deus do céu, galera ele vai pegar eu corre, corre, meu Deus ó, eu vou vir aqui passei pra cá e ele deve tá muito bravo, cara ele deve tá muito bravo com certeza vou subir aqui pra parte de cima de novo VT, por favor, cara lá fora tá chovendo olha isso tá chovendo dentro da casa dele e ó, ele tá naquele quarto ali ele não percebeu que eu tô aqui, galera bom, eu tenho quase certeza que se eu não deixar ele me banir ele não vai conseguir me encontrar nunca, galera porque eu sou muito rápido olha isso eu já desci pra cá e quer ver, ó ele vai pular será que não? bom, eu não sei eu tô aqui na parte de baixo eu tô na cozinha e ele tá ali em cima, galera inclusive tá até chovendo aqui na casa dele eu não sei como mas tudo bem, né como nossa intenção era irritar as pessoas com certeza eu já irritei esse cara e peraí já que eu já irritei ele eu vou deixar ele me banir pra ele ficar feliz, né galera peraí cadê você, VT? cadê você, cara? eu vou deixar você me banir eu cansei de fugir ué, só porque agora eu quero ser banido eu não tô encontrando ele ó, ele não tá aqui embaixo também não tá no segundo andar da casa ou tá aí, eu tô ficando doido ué, cadê o VT, galera? subi aqui pro último andar e ó, aparentemente ele também não tá aqui, cara peraí, o cofre da casa tá aberto? é, pelo jeito não tá aberto não peraí eu acho que ele vai aparecer rapidinho agora, galera porque eu literalmente vou pegar a minha C4 e vou botar pra explodir o cofre da casa dele, cara vamos lá, vamos lá vou colocar a C4 aqui e prontinho, cara eu acabei de pegar o dinheiro todinho do VT e com certeza ele ficou muito bravo agora só que pra gente ué, o cara saiu do servidor ou não, ele tirou só a casa galera, ele acabou de tirar a casa, né? porque a moto dele continua aqui e com certeza ele ficou muito bravo com o GD porque ele excluiu até a casa dele do servidor, cara meu Deus do céu eu vou chegar lá na praça jogando o dinheiro dele pra cima porque com certeza essa aqui foi uma das melhores vinganças ou vinganças não, né? eu já irritei esse cara demais e com certeza ele deve tá muito bravo peraí, vamos dar uma olhada pra ver se ele tá na praça e ó, eu tô chegando aqui e esse aqui é o VT, galera eu tô com o dinheiro dele na mão e ó, VT sem dona ele com certeza deve tá muito, muito irritado com o GD, cara mas é isso, galera esse foi o vídeo de hoje com certeza eu irritei muitas pessoas no Brookhaven e cara, se você gosta desse estilo de vídeo já deixa o likezão e se inscreve no canal caso você seja novo e cara, quem comentar 400 aqui nos comentários vai concorrer a um sorteio de 400 O-Books completamente de graça e lembrando que pra participar tem que ser inscrito e deixar o likezão nesse vídeo, beleza? mas é isso, eu vou ficando por aqui um beijo, um cheiro e um amasto GD até o próximo vídeo, galera fui!